Muito bom dia, entrámos em setembro, mas mais parece novembro, chuva, vento, descida da temperatura, como diz a canção do Arménio, o clima está doido. Quero cumprimentar os nossos comentadores aqui na triangulatura do Paralepípedo. Olá Arménio. Olá ao coletivo de ouvintes, olá aos vóvios anuário, estou aqui a recuperar do resfriado que apanhei no último dia do Avante, que o tempo já estava a ficar um pouco mais fresco, mas é um resfriado de esquerda, um resfriado fraterno, e que reforçou a camaradagem entre a malta, até porque todos apanhámos o mesmo resfriado, não é? Januário também está com um resfriado? Ora viva a todos, os ouvintes, abraço ao João e ao Arménio, para quem deseja as du-du-du-du-du-du-du pelas melhoras, as melhoras do resfriado, e as melhoras pela militância no lado errado da história. Lá está você com a sua veia de stand-up comediã, mas olhe, vou lhe dizer uma coisa, um darei tolas, achar que eu estou do lado errado, faz-me ter a certeza absoluta que estou do lado certo. Vá, não comecem com picardias. Hoje gostava de falar de um tema quente, o problema da habitação. Januário, diga-te sua justiça. Oh, bravicacho, com a habitação, já vem trás, mas mais vezes com estas taxas de juros da senhora Lagarde, isto atinge um absurdo completo. Liberalismo grotesco e capitalismo mórbido no seu esplendor. Você trouxe a velha cassete lá do Seixal, ou Arminino? Qual cassete? Qual carapuça? Cassete do Tanas? Cassete, sim. Não é uma pena ou um fecheiro zip. É uma cassete de 90 minutos, com os clássicos do PCP, agora na voz desse ilustre desconhecido, que é o papapá, o papapá, o Raimundo, enfim, são gostos. Nas jornadas mundiais, bafientas, betas e beatas, ouviram uma cassete com mais dois mil anos. Mas vem-me dizer a mim que o avante é que é antigo, cambada de reacionários néstios e aleibalsos. Sim, sim. Vou-vo-vo-você a desativar. Eu até digo Camilo. Camilo de Castelo Branco? Não, o Camilo Alves, o do vinho baratujo. Calma, calma, vá, vamos ter calma. O tema é a habitação, não vamos entrar em derivas literário-enófilas. Januário, prossiga. Estava eu a dizer que um P1 em Lisboa está hoje ao preço do PIB do Uganda. E as prestações de um apartamento na Rebelva parecem as de uma penthouse no Mónaco. Mas saiu o grande prémio da Fórmula 1 ainda por cima. Eu acho que isto tudo é um insulto à classe média. E é um insulto com vernáculo e tudo. É um insulto mesmo com vernáculo. Muito bem. Arménio? O desgoverno da habitação é tripartido. Primeiro, os juros visam a engordar a banca e o grande capital. Segundo, o Governo quer curar a maleita, dando migalhas ao povo. Terceiro, há de respeito total pela Constituição e pelo direito à habitação clave e consagrado. Foi para isso que se fez abril? Pergunto eu. Foi para isso que se fez abril? Vamos todos pentear iguanas, pá. Todos. Sem questão nenhuma. Arménio, sempre a mandar toda a gente pentear iguanas. Bom, são visões diferentes de um grave problema à habitação. Palavras finais. Porra, para afogar as mágoas, eu gostava de vos convidar a ir à Quinta da Lambojinha, em Azeitão, que é de um cunhado meu, e onde vai realizar-se uma prova de queijos com a presença do Alípio Banza, que é um dos maiores afinadores de queijos deste país, como é sabido. Afinador de queijos? Isso existe? Não fazia ideia nenhuma que um queijos podia desafinar, mas pronto. Há lá vinho ou quê? Ah, então não há. E não é que há mil ovos? Então vamos a isso, camaradas. Nada melhor que pôr um resfriado que um tinto de estúbal. Vamos embora. Eu não estou constipado, mas também alinho. Foi mais uma triangulatura do paralelipipto. Posso dizer que acabámos a afinar pelo mesmo dia pasão. Até domingo. Bora agora. Tá bom. Five ele. Tampão! Five ele. Fave ele. Fave ele. Fave ele.